Ótimo. Agora sim. Agora estamos prontos para gravar. Pessoal, boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos agora para o nosso segundo encontro ao vivo, que será o nosso encontro ao vivo sobre o que os protocolos escaneados dão errado. Bom, eu posso fazer várias considerações com vocês enquanto há essa questão. Eu acredito que nós tenhamos uma resistência muito grande da comunidade científica no geral e principalmente dos usuários mais antigos de protocolos com a questão do escaneamento intraoral. É importante que a gente pontue que esses escaneamentos, eles necessitam de correção. Isso é fato. A literatura científica já descreve que nós temos muita necessidade de correção dos posicionamentos dos nossos escambares em função de distorções que são inerentes ao escâner intraoral. Bom, nós temos duas atitudes em relação a isso. Ou a gente desiste, ou a gente busca alternativas de fazer uma correção com os recursos que nós temos. É fato que a odontologia e a literatura científica mostra para a gente que nós temos um padrão ouro desse tipo de correção que são os aparelhos de fotogrametria. Porém, nós não temos isso disponível aqui no Brasil. E, infelizmente, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, o custo desses aparelhos de fotogrametria são custos muito altos. E que, infelizmente, até mesmo para os profissionais de maior, digamos aí, condição, isso se torna mais complicado. Isso se torna mais complexo. Em termos de viabilidade de custos. Qual é o objetivo desse bate-papo e dessa primeira meia hora? O objetivo é que a gente possa mostrar para vocês quais são os pontos de imprecisão onde esses trabalhos costumam dar errado. E aí, a partir disso, a gente vai, na segunda metade da aula, bater um papo sobre uma técnica fácil, acessível, que não vai custar nada a vocês em termos de investimento de grandes equipamentos, de equipamentos mais caros, para que vocês possam ter esse resultado de maior precisão nos protocolos de vocês. Certo? Bom, vamos para a primeira situação que leva a erro. A gente já comentou bastante disso aqui, mas eu não vou deixar de exemplificar isso para vocês. É muito importante que nós tenhamos a noção de que não existe uma única estratégia de escaneamento. Apesar dos fabricantes dizerem para a gente que a gente tem uma única forma de escanear, e infelizmente muitos fabricantes ainda fazem isso, outros já têm uma concepção mais interessante em relação a isso, é importante que a gente entenda que existe uma estratégia customizada para que nós tenhamos os melhores resultados em cada uma das situações que normalmente são ligadas a ter mais dentes ou não ter mais dentes. Lembrem, os escâneres são setados, são programados para que nós escaniemos dentes. Apesar de a gente trabalhar muitos anos com o prato sobre implante, os escâneres não foram feitos para ler implante, até pouco tempo atrás. Sendo assim, seguir a estratégia padrão de prótese sobre implante não é legal. Não é legal porque ela é voltada para dentes. E quando a gente fala de implante, no caso de protocolos, a gente não vai ter nenhum dente. Não dá para pedir para um escâner introral escanear um escambore como se fosse um dente. A geometria é completamente diferente. As questões são completamente diferentes. E isso faz com que nós tenhamos uma dificuldade maior em relação a isso. Sendo assim, quando a gente tem uma arcada dentada, toda dentada, ela é muito mais fácil de ser lida e exige muito menos especificidade de estratégia do que escambores. E, principalmente, se a gente tem um rebordo sem referências. Aqui vocês estão indo no escaneamento de um protocolo. Tudo bem, é um protocolo superior. A gente vai falar hoje de um caso de um protocolo superior, mas poderia perfeitamente ser um protocolo inferior, o que torna mais difícil a gente... Houve vários... Ah, protocolo inferior não dá para escanear. A questão não é a ausência de dentes. Nós vamos mostrar para vocês hoje algumas questões que circulam o fato da ausência de dentes e que fazem com que a gente tenha uma tranquilidade maior na utilização do escâner introral. A questão da dificuldade do escaneamento inferior é a falta de tecido estável. Veja bem. Tecido, rebordo sem dentes é uma coisa. Rebordo sem dentes e sem estabilidade de tecido, aí já vira outra coisa completamente diferente. Certo? O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é esse. Segundo ponto. Não identificar a falta de referenciais geométricos. O que isso quer dizer? Se vocês olharem esse rebordo superior, por todos os ângulos, ele é um rebordo que tem bastante geometria. A paciente, por já fazer uso de um protocolo provisório, por ter um tuber mais avolumado, por ter rugosidades palatinas mais pronunciadas, permite que a gente tenha referências que não são estáveis e não são tão confiáveis quanto os dentes, mas existe uma referência para conseguir escanear. E agora eu quero fazer uma diferenciação com vocês do conseguir escanear, do escanear com precisão. São duas coisas absolutamente diferentes. Conseguir escanear não quer dizer que você vai conseguir escanear com precisão. Nós vamos mostrar algumas imagens bem fortes para vocês no final dessa apresentação e vocês vão entender do que eu estou falando. Entendo. Literatura científica, o que ela fala a respeito disso? Quanto mais referenciais geométricos vocês puderem ter, melhor. Quais são os referenciais geométricos que a gente pode provocar em rebordos com estabilidade? Uso de top-down, escanear com o guia multifuncional, fazer uma geometria de escaneamento. Agora está na moda alguns dispositivos que você trava, alguns anezinhos que você trava no escambore. Usar elástico corrente de órtico. Tudo isso está descrito na literatura como geometria auxiliar. Porém, novamente, a gente não tem um padrão ouro destes dispositivos. Muitos deles estão em testes e nenhum deles atingiu a performance do padrão ouro, que é o escaneamento com fotogrametria. Certo? Vamos seguir adiante. Usar escambores altos. Por incrível que pareça, muita gente compra escambore laboratorial para escanear protocolo. E não é assim que funciona. O uso de escambores altos faz com que a gente tenha uma situação muito difícil de ser administrada. Então, vou mostrar aqui para vocês agora. Observem a altura desse escambore. Esse escambore é enorme. Isso aqui são dentes que têm uma dimensão vertical razoável. E esse escambore é um escambore laboratorial que está em um implante que está bastante sub-gengival e, por isso, ele está mais ou menos ali na altura da cuspe de pré-molar, da cuspe de vestibular. Agora, se eu colocar isso num protocolo a nível gengival, imaginem a distância que esse chanfro da vestibular vai ter da borda gengival. Então, quanto maior a distância que eu tenho que percorrer sem referenciais tridimensionais, maior a chance que eu tenho de distorção nesse escambore, na leitura desse escambore. Observe agora a diferença que a gente tem para um escambore de mini-pilar. Olha a altura desse escambore super baixinho e super próximo ao rebordo. Aí, eu tenho uma distância muito menor do chanfro de localização para o rebordo. Bom, próximo item. Não, esse aqui a gente já passou. Vamos adiante. Digitalizar os escambores de forma errada. A estratégia de escaneamento do escambore em si, eu não estou falando de estratégia de escaneamento do rebordo, falando de estratégia de escaneamento do escambore, que nós entendíamos que era a mais eficiente, é a que se mostra menos precisa. Essa imagem é a imagem do escambore digitalizado em boca. Tudo bem, é só a face vestibular? É só a face vestibular. Vem com porquê que você só digitaliza a face vestibular para registro de escambore. Porque quando eu vou fazer a minha união, eu faço a minha união no software. E eu troco esses escambores pela biblioteca original. Se eu for tentar fazer o escaneamento completo desses escambores, eu vou rotacionar extremamente a cabeça do meu scanner. E ao rotacionar excessivamente a cabeça do scanner, eu vou ter a probabilidade maior de distorção. Sendo assim, eu particularmente sugiro a vocês que façam o reconhecimento automático para inteligência artificial com o uso de escambores. Se não fizerem, procurem escanear só vestibular. Línguas mandaram escanear o escambore todo. Confiem, é melhor escanear só vestibular do que rotacionar o escambore inteiro. E não coincidentemente, neste caso, eu virei os escambores para a palatina, para que eu tenha referência das rugosidades palatinas, me ajudando a tridimensionalizar melhor para eu ter menos distorção aqui. Mas vamos em frente. Ainda tem muita coisa para a gente conversar. Outro erro que é muito comum. Não articular corretamente as arcadas. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos um desafio de escanear. Isso eu estou falando na melhor das hipóteses. Uma arcada dentada, uma arcada desdentada e articular as duas. Se o meu referencial mais preciso é o escaneamento com dentes, como é que eu vou fazer uma base de escaneamento que não tem dentes e utilizar essa base para unir tudo que eu estou querendo? Não é o melhor ponto de união. Não é o melhor ponto de referência. Por isso que o meu primeiro escaneamento sempre é o escaneamento com o protocolo provisório em posição. Lincoln, você está querendo dizer para mim, então, que a melhor estratégia é sempre fazer um protocolo provisório? Sim. Mas e se o paciente tiver um protocolo que estiver todo quebrado? Como é o caso desse aqui, que não é um protocolo provisório. É um protocolo que tem 14 anos, que tem vários dentes quebrados, mas que tem barra metálica dentro dele e está checada na radiografia, que essa barra está bem adaptada. Foi feito o teste de remoção, de reparafusamento, e a barra está com facilidade. Essa, por mais zoado que esteja esse protocolo, é a maneira mais fácil de você conseguir fazer uma articulação maxilomandibular para um caso de protocolo. Com isso, você vai ter um escaneamento melhor do rebordo. Você vai ter um escaneamento melhor de toda a casa. E esta base, utilizada no seu escâner como pré-escaneamento, é que vai te entregar a melhor estabilidade. Mas existem casos que são mais difíceis. Esse é o caso clássico. Esse é o caso que dá trabalho para todo mundo. Protocolo inferior e rebordo desdentado para prótese total superior. É aí onde o bicho pega. Só um minutinho, pessoal, que eu vou admitir uma pessoa que entrou aqui, só para não ficar de fora, tá? Chegou um pouquinho mais tarde, mas que ficou de fora. Só já voltando aqui. Pronto. É nessa hora que nós temos o problema mais sério. Porque aqui a gente não tem dente nenhum. E mesmo que o inferior tenha um protocolo fixo, que dê para escanear, o superior não tem, ele tem uma prótese total. Para vocês que têm esse tipo de dificuldade, eu vou fazer algumas sugestões. Primeira, obviamente, escaneie sempre o protocolo inferior, junto. E no caso aqui específico, escaneie o rebordo superior. Escaneie o rebordo superior e case com a prótese total. A maioria dos escâneres mais modernos hoje já tem dentro dos seus softwares de escaneamento o alinhamento automático da prótese total com o rebordo. Se não tiver, faça o escaneamento da prótese total à parte. Alinhe. Faz o escaneamento da total como se fosse antagonista. Faz o escaneamento do protocolo inferior. Abra uma outra ordem ou dados adicionais. Faça o escaneamento do rebordo. Vá lá no Medit Design. Se você não tem um scanner que faça isso, baixa o Medit Link, vá lá no Software Design e faz o alinhamento das malhas. A gente já tem essa aula de alinhamento de malhas gravada já dentro do sistema da imersão do Medit Link, se vocês quiserem. Para isso, vocês vão conseguir fazer o alinhamento. E isso vai ganhar muito tempo e dar mais precisão no processo de vocês. Líquo, mas eu não tenho um prótese total. Dá para fazer isso com um plano de cera? Também é possível. Para alguns escâneres, você vai ter que jatear o plano de cera com um carbono spray ou spray para contraste. Mas não deixem de fazer essa técnica da articulação e de checar essa articulação. Porque esse é um dos erros mais graves que a gente tem quando a gente vai fazer protocolos escaneados. E este que talvez seja o pior deles, não validar a posição dos escambores. Como que a gente faz isso? No software do laboratório de prótese, existe o alinhamento de escambores feito dentro do Exocard ou de qualquer outro software, dental system, lab, ou o que quer que seja. Porém, quando o técnico em prótese faz esse alinhamento, você não tem controle sobre o que está acontecendo. Eu já falei isso com vocês no nosso bate-papo de prótese sobre implante. O que eu recomendo? Peça para o laboratório. Gente, se quiserem, tire print da tela. Pega o celular. Tira a foto da tela agora. Manda para o seu técnico e fala. Todo escambore que você alinhar, seja de unitário ou seja de múltiplo, você vai me mandar esta foto que você está vendo aqui na tela. Eu quero a validação de cada um dos escambores que foram colocados escaneados. Assim, pessoal, vocês têm mais controle. E sugiro a vocês que a diferença esteja sempre na casa milesimal. Eu, quando eu alinho, eu não deixo passar a não ser que esteja na casa milesimão. Porque daí é muito pouco diferente. E aí vocês estão vendo o alinhamento dentro do MEDIT quando a gente faz isso de forma automática. Ou, na verdade, com a inteligência artificial durante o escaneamento. Recomendo àqueles que podem, àqueles que têm o MEDIT ou àqueles que têm outros escândalos. Existem outros escândalos no mercado que fazem essa validação. Mas, infelizmente, apenas para os sistemas deles. Por exemplo, o VirtuVivo faz esse alinhamento. Mas exclusivamente para o sistema Daniel Dentes Trauma. Mas se você tem e só usa esse sistema, não deixe de validar o alinhamento por inteligência artificial dos seus escambores da forma como está aqui na tela. Certo? E agora, para nossos amigos do YouTube, essa aula vai gravada. Eu vou subir a aula, mesmo que não tenha sido ao vivo a aula, vai ser gravada e vai colocada lá. Para os amigos do YouTube, eu faço e me despeço aqui. E para nós que estamos aqui na plataforma do Tecnologia Invisível, nós vamos seguir adiante. Porque eu vou fazer a demonstração, na verdade, mostrar aqui para vocês, descrever passo a passo a técnica de transferência indireta dos escambores. Se você que está no YouTube e quer participar do Tecnologia Invisível, basta entrar lá na minha página, no link da bio, vai estar disponível para vocês o link. ou manda um direct para a gente. Tá bom? Bom, pessoal...